O que a gente tem hoje de concreto, porque a gente vê muita série, muito documentário de estão achando a Arca da Aliança, onde está o indício da Arca de Noé e tal. O que a gente tem de estudo de arqueologia que comprove os tempos bíblicos ou esses grandes momentos que a gente viu relatados na Bíblia? Porque tem pessoas que acham que é tudo metáfora, é tudo histórias que significam outra coisa e tem uma linha que fala, não, muito daquelas coisas realmente aconteceram. As pragas do Egito, o dilúvio e tem gente procurando essas evidências. Em que pé a gente está? Bom, vamos separar algumas coisas aqui na mesa. Em primeiro lugar, existe a arqueologia séria, que é aquela que tem formação acadêmica, tem congressos, tem acadêmicos, tem trabalho científico, trabalho de campo e tem aquela arqueologia de almanac, daquele camarada que é dentista, você está entendendo? Ou auxiliar de não sei lá o quê. Vai atrás de teorias da conspiração. E vai atrás da teoria da conspiração e volta lá. E aí fala que encontrou a Arca de Noé. Existem 42 supostos achados da Arca de Noé. É? 42. Você está entendendo? Ah, mas então a mancha... Olha, gente, desculpa. Aí que é a diferença entre ser crente e ser crédulo. É. Você está entendendo? Aí que tem a diferença entre ser crente e ser crédulo. Eu sou crente, não sou crédulo. Aí o camarada me mostra uma fotografia de péssima qualidade, com uma borra preta no meio lá da neve, lá na Turquia, entre a Turquia e a Armênia, lá nos montes lá. Olha, está vendo aqui? É no formato da... No formato da Arca. Aí o cara vem com um desenho de computador e ainda faz assim... Pô, o cara está aqui debaixo da neve. Você foi lá? Não, mas... Ou então aquelas histórias assim... Ah, porque um cara da NASA descobriu... Então, olha, vamos varrer tudo isso para o lixo. Por exemplo, o que eu já escutei, não sei se é verdade, que a Arca da Aliança estaria sendo guardada na Etiópia em segredo. Pois é. Já ouviu essa história também, na Etiópia? Já não, claro. Na verdade, o que tem de verdadeiro e falso em tudo isso? Tem 10% de verdade e 90% de falso. Ah, tem um pouco de verdade? O que é o ponto de verdade? Não em relação à Arca, propriamente dita, mas em relação a uma história que liga os Etíopes aos judeus. Então. Porque, de fato, existem exames até de DNA que comprovaram que há muitos Etíopes que são judeus. São descendentes? Descendentes da rainha de Sabá com Salomão. Tanto é que o Estado de Israel reconhece esses Etíopes e dá cidadania israelense para eles. Tem até um filme, eu estou tentando lembrar agora o nome, que a Mossad vai até recuperar alguns desses Etíopes e levá-los, tirar do país, lá até entrar em Ruanda com o Idi Ami e Dadá, fazer uma negociação com ele ali, para recuperar esses Etíopes e levar, porque eles estavam sendo ameaçados de morte, estavam sendo mortos por antissemitas e levaram para Israel. E tem muito Etíope lá, judeu de sangue Etíope, negro, mais negro do que eu até, no exército lá, israelense e tudo mais. Então isso é verdade. Agora eu falei, isso é os 10%, 90% de erro. Aí começa agora uma longa lenda que o rei Salomão estava lá com a rainha de Sabá, quando ela foi embora, ela tinha um filho com ele, e o rei Salomão resolveu dar de presente para o filho uma réplica da Arca da Aliança. Só que o menininho era muito esperto, trocou a réplica pela original e levou a réplica original para Etiópia, onde ficou guardada. Só que isso tudo é fantasia, nós não temos nada a respeito disso. O que nós temos? Até a Bíblia não fala como é que a Arca desapareceu. É uma inferência, estou falando da Arca da Aliança, onde estão os 10 mandamentos. E ela descreve com detalhes absurdos. Com detalhes, sim, os anjos, exatamente. Os querubins. Os querubins. Eu estou falando daquela que o Indiana Jones encontrou. Aquela ali. Aquela lá. Caçadores da Arca Perdida. Aí o que acontece? Quando Nabucodonosor, em 587 a.C., ou antes da Era Comum, como os judeus preferem dizer, quando Nabucodonosor destruiu Jerusalém e o Templo, ele levou instrumentos do Templo para a terra de Sinar. Isso era comum. Está certo? Eu venho cá, domino você, eu vou pegar os seus deuses. Saqueia. Saqueia. E a Arca desaparece do cenário. Não se fala mais nela. Quando os judeus reconstroem o Templo, na época de Zorobabel, e esse Templo, até o Templo que Jesus vai conhecer, não havia mais a Arca lá dentro. Até o livro de Macabeus, que é um livro deltero canônico, fala que mãos piedosas, entre elas Jeremias, esconderam a Arca. Então é a única informação que nós temos. Então alguém escondeu mesmo. Escondeu, ela está desaparecida. Eu poderia até aventar, nem sei se poderia chamar de hipótese, algo menos do que hipótese, uma inferência, que essa Arca, se for assim mesmo, se ela desapareceu na época de Nabucodonosor, para ela não ser levada para a Babilônia, ela talvez estaria debaixo do Templo Monte. Quem vê uma foto de Jerusalém, tem aquela cúpula dourada, ali era o lugar do templo, ela pode estar ali debaixo. Aí você fala, pô, por que não vai lá e escava? Pô, porque eu não quero proclamar a Terceira Guerra Mundial. Exatamente. O lugar é sagrado para os muçulmanos. De onde Maomé foi assunto ao paraíso. Que treta! Não pode! Você entendeu? Eu, de certa forma, escavei o Templo Monte. Ei! Mas como? Eu vou revelar aqui. Uma mulher, né? Foi, mas é que tem... E a minha esposa também participou disso comigo. Os próprios administradores do Templo Monte ali, que são árabes, jordanianos, eles começaram a fazer uma reforma estrutural lá na Mesquita de Al-Aqsa e também no Domo da Rocha, clandestino. E eles tiravam caminhões e caminhões de entulho dali, de madrugada, e levavam esse entulho e jogavam lá perto do Monte Escopos, lá perto da Universidade Hebraica. Um universitário, para fazer jus aqui, ao mandíbula, olha a importância do universitário, viu? O nome que aparece é do doutor lá, mas o universitário que ajudou. Ele passou, estudante de arqueologia, falou, pô caramba, tá tirando de lá, jogando aqui. Conversou com o Gabriel Barcai, que é um professor aposentado da Universidade Hebraica. O cara foi lá e falou, pô, já que eu não posso escavar lá, mas ninguém impede de peneirar aqui. Criou um sistema inédito, que a gente nunca tinha essa técnica de escavação, que é de peneiramento do entulho. E a gente encontrou muitas coisas ali, por exemplo, o azulejo do primeiro templo, etc, etc. E foi assim que eu participei também, o Saving Project, que eles chamam. Ainda está em curso ainda. Mas, até agora, nada da arca. Mas os árabes estão escavando, então? Não, não, não. Foi uma... Uma reforma. Uma reforma clandestina. Escavaram, mas não com fins arqueológicos. Ah, entendi. É como se você vá abrir uma vala aqui, tira a terra e joga lá. Pô, o Vilela não deixou escavar na casa dele, mas tirou a terra e na terra tinha selos, selo do rei Ezequias, encontraram moedas romanas. Então, muita coisa foi encontrada. Mas, separando ainda naquela que eu falei, a arqueologia séria não tem nada a ver com esse sensacionalismo, tá bom? E para explicar, dar até alguns exemplos para você, eu tenho que fazer duas advertências aqui para todo mundo que está assistindo a gente. Em primeiro lugar, a pior estupidez que alguém pode falar, seja ele crente ou descrente, é falar, a arqueologia comprova a Bíblia. Não é papel da arqueologia fazer isso. Por uma coisa muito simples, já iniciada por Francis Bacon e sistematizada por Stuart Mill. Método científico. Tá bom? O método científico, ele tem as suas delimitações e a sua objetividade. Eu não posso usar o mesmo método científico para objetivos diferentes. Por exemplo, o método científico usado para descobrir uma vacina para o Covid, não é o mesmo método científico utilizado para poder descobrir qual o material de construção civil é mais resistente à deterioração. Não é o mesmo método científico que eu vou usar numa tese de doutorado em filosofia clássica. Tá certo? São métodos diferentes. Então, se eu estou estudando a Freud e a psicanálise, eu vou usar um método. Se eu estou usando estruturas em construção de engenharia civil, é outro método. Se eu estou estudando parasitose, é outro método. Vou dar um exemplo real. Quer que abra? Quero. Aqui, vamos ver se eu vou conseguir. Não vai explodir isso aqui, não, né? É assim, abre assim. Plec. Plec. É. Por exemplo, o Santo Sudário, através de métodos científicos, você consegue comprovar a idade... Ele é da Idade Média, do século XII. Então, não é... Não é da época de Jesus. Ah, já foi provado que não é da época de Jesus. Foi provado. Carbono XIV. Eu fui lá em Turim. Fui lá e fui enganado. Conseguiu ver? Porque eu não vi. Quando eu fui lá, ele estava fechado atrás de uma... É, ficava fechado, mas acreditei no que... O Santo Sudário não é... Já foi comprovado, então? Já. Ele é do século XII. Ele é do século XII. Mas foi forjado? Forjado. E aquele que está ali no Santo Sudário, nem morto ele estava, porque o sangue está escorrendo. E quando o morto... Morre. Não tem, né? Morto fazia outra coisa, né? O sistema circulatório para de funcionar e o sangue não escorre. Ele está com a mão assim, está escorrendo. Então, tem vários elementos ali que mostram. Então, o método científico é diferente do que você vai usar para... Você deu um exemplo bom aí, para datação, etc. Então, o que acontece? Por uma questão de método, eu não vou poder, pela arqueologia, provar, por exemplo, que Maria era virgem quando deu à luz a Jesus. Ou que Jesus ressuscitou. Isso é sandice, você entendeu? É querer usar gasolina de avião para carro. Não funciona. Então, não posso falar assim, a arqueologia comprova a Bíblia. Se alguém fala isso, ele não está sendo acadêmico. Mas vamos pensar assim, eu consigo entender um pouco mais o Jesus histórico. Bingo. Agora você colocou o dedo na questão. A arqueologia, ela me...